Bem vindos a Viena Olá querido viajante e seguidor de Ligia no Mundo Estamos no trem a caminho de Viena E Viena é um destino que também é uma boa pedida para quem quer fazer cidades próximas de Budapeste Esse trem que nós estamos inclusive, ele passa por Bratislava, Viena e termina o percurso em Praga Esse passeio até Viena tem a duração de cerca de 2 horas e meia, 2 horas e 40 minutos Algumas pessoas costumam fazer inclusive no sistema bate e volta Mas eu particularmente não recomendo Porque Viena é uma cidade que oferece muitas atrações lindas E que tomará muito tempo do viajante, 3 horas, 4 horas para visitar Então o ideal é que você durma de 2 noites para poder você ter pelo menos um dia inteiro Para usufruir das atrações locais Esse trem que nós estamos aqui, ele é um trem que mede o conforto Porque existem trens mais requentados, mais luxuosos Mas esse aqui oferece um conforto razoável Nós estamos com uma cabine de 6 assentos E quando a gente chega tem disponível um libretozinho Onde são dadas as opções existentes do serviço de bordo Expresso, leite macchiato E essa parte de bebida, ela está incluída no preço que a gente paga Mas também tem a parte de alimentação Que é oferecida a um custo adicional Mas nós até que achamos os valores bem razoáveis Logo que nós entramos, foi dado para nós água mineral gratuita E quem está com um carro alugado ou é uma pessoa local Quando compra o ingresso para esse trem Também ganha o direito de estacionar o ticket do estacionamento lá na ferroviária Aqui você pode ver melhor os assentos São colocados de frente um para o outro Cada um de nós está viajando apenas com uma mala dessa e uma mochila Porque olha aqui, os metrôs são todos assim Tendo escada, escada, escada Então se você vem com muita, muita mala Você vai ter sérios problemas A cidade de Viena tem essas maquininhas aqui nos semáforos Para poder passar o som para aquelas pessoas que têm deficiência visual Então assim, é bem adaptado Ela diminui o ritmo e quando a pessoa precisa atravessar rápido Ela sinaliza batendo bem rápido A influência dos árabes aqui em Viena É muito grande, olha, é cheio de doces Olha isso aqui, olha isso aqui Isso verde deve ser pistache Pistache? Deve? É, é pistache Mercados são locais muito interessantes de serem visitados Pois a comida faz parte da cultura E portanto diz muito sobre a cidade e o povo que estamos visitando Em Viena, por exemplo, você encontra o Narmarker Um mercado cheio de barracas que vende todo tipo de alimento Com destaque para os queijos, especiarias, doces e muito mais Porém, o que torna esse mercado ainda mais especial São os pequenos restaurantes que servem o melhor da culinária local E também internacional A dica, portanto, é dar uma geral pela área E logo em seguida parar em algum desses estabelecimentos Para reabastecer suas energias Música Maria Tereza Platzt Essa praça fica ao norte de Hofburgo E foi criada no século XIX É nomeada em honra da Imperatriz Maria Tereza Que é homenageada com o seu enorme monumento No centro da praça Também é muito conhecida essa praça Devido à quantidade de museus que tem em torno dela O Palácio Hofburg, um complexo situado no coração de Viena Simboliza todo o luxo e riqueza da dinastia Habsburgo O local que até 1918 era o centro político da monarquia Mas que até hoje abriga gabinetes do governo e até museus Visitar o Hofburg por completo demanda um certo tempo Na verdade, recomenda-se um dia inteiro Para quem deseja percorrer os principais aposentos Entre eles, o aposento onde viveu o imperador Franz Josef I E a imperatriz austríaca Elizabeth, mais conhecida como Cici É aqui também que o visitante vai conhecer o Museu Cici Dedicado à bela polêmica imperatriz Onde são expostos seus vestidos, joias, impressionante máscara mortuária Até uma academia particular Onde Cici, obcecada por sua forma física, se exercitava No local também é possível conhecer a coleção de prataria imperial Utilizada pela monarquia em festas, banquetes e outros eventos Onde Cici, obcecada pela monarquia em festas, banquetes e outros eventos O Angerua é uma criação do período turbulento da história austríaca Quando o modernismo, a tradição imperial e o caos da guerra que se aproximavam A Anger Insurance Company, agora Helvetia Contribuiu com este belo relógio em 1914 Como parte da expansão de sua sede A instalação representa um dos vários exemplos dessa era do design Na área próxima Anger encomendou o trabalho como uma contribuição para a arte e a cultura da cidade Mas também como um lembrete subliminar da importância do seguro de vida Burk Garten Parque que já foi jardim privado do imperador Franz Josef I O marido da imperatriz Cici Em 1919, três anos após a sua morte, o Burk Garten foi aberto ao público Hoje é a localização do único monumento em homenagem ao imperador E para os amantes de Mozart É aqui que se encontra também uma estátua do compositor Pessoal, estamos de volta na nossa hospedagem aqui na cidade de Viena Que é o flat Cidadini South of Viena Ele fica quase de frente para um supermercado E eu vou mostrar para vocês terem uma ideia dos valores Caso vocês comprem a comida num supermercado e levem para o flat Como isso ajuda a baratear os custos de uma viagem em família Como é o nosso caso, que somos quatro pessoas Espaguete à bolonesa, 3,29 euros Aqui tem umas saladas prontas por 2,19 euros A saladinha bem completinha Essa tem bacon, tem crótons Tem um molho ali, parecendo uma maionese Então, tem também umas pastas já prontas no potinho E custa 1,59 euros Quando você está aqui na Europa É interessante você experimentar as frutas que são muito comuns aqui Como por exemplo, a cereja, o mirtilo Olha só aqui, que frutas bonitas Olha essa cereja Enorme, olha Muito linda Um pacote desse De cereja Está custando 1,50 euros Fora elas, você também tem os mirtilos Olha que delícia De frutas 1,29 euros Os meninos foram banidos dessa sessão Porque aqui ficam os chocolates Gente, olha que loucura Vários sabores de chocolates deles aqui Por 60 centavos 1,19 euros Esses da Milka Cadê os da Milka? 1,19 euros Meu Deus, que delícia Eu peguei Olha Larissa aqui Larissa está perigosa Meu Deus do céu Olha E olha as caixinhas Tem várias caixinhas Olha esse aqui Uau Uau Surtido Por 2,49 euros Gente do céu É uma loucura O Vitor já agarrou um pacote desse aqui E saiu correndo Ninguém segura ele Ele disse que esse ele leva Nem que fique sem comer o jantar Por 2 euros Eita Eu não acredito não Eu não acredito não Gente, olha o que eu acabei de achar aqui Brincadeiro Olha Brazilian Style Chocolate Truffle Ai, o docinho de chocolate É o estilo brasileiro Não Olha só E eles fazem De outros sabores Ah, que graça Agora, olha o preço desse brigadeiro 3,99 euros Schloss Schoenbrunn Em alemão Ou Palácio Schoenbrunn Conhecido como O Palácio de Versalhes De Viena O Palácio Barroco Foi residência de verão Da família imperial austríaca Desde meados do século XVIII Até o final da Segunda Guerra Mundial Neste período O edifício foi habitado Quase continuamente Por várias centenas de pessoas Da vasta corte Tornando-se um centro cultural E político do Império Habsburgo Aqui viveu até 1817 A arquiduquesa A arquiduquesa Dona Leopoldina de Rabsburgo Que saiu para casar-se Com aquele que viria a ser O futuro imperador do Brasil Dom Pedro I O palácio em sua forma atual Foi construído e remodelado Entre as décadas de 1740 e 1750 Durante o reinado da imperatriz Maria Tereza Franz I O imperador que teve o reinado Mais longo da Áustria Encomendou a redecoração Do exterior do palácio Em estilo neoclássico Como está até os dias de hoje Após a queda da monarquia Dos Habsburgo Em novembro de 1918 O palácio tornou-se propriedade Da recém-fundada República da Áustria E foi preservado como um museu Você deve reservar de preferência Um dia inteiro para esta visita Pois além do enorme palácio Com 1.441 aposentos Tem os jardins O gloriete Um labirinto verde E um zoológico Mas não entre em desespero São oferecidos diferentes tours pelo palácio Alguns com mais ou menos cômodos incluídos No grande tour São 22 cômodos apenas No tour clássico São 40 cômodos a serem visitados Entre eles você visita O salão de cerimônias O importante salão gobelã Com suas tapeçarias requintadas de bruxelas E o tour leva cerca de 50 minutos Para ser concluído Se você não reservar No mínimo Metade de um dia Para conhecer Essa atração turística Aqui de Viena O Palácio Schönbrunn Você realmente Não vai aproveitar Tudo que essa atração tem para oferecer Existem tours de 35 minutos De 1 hora De 3 horas E de dia inteiro Vai depender do que você vai querer incluir Em cada ingresso Tem também Um zoológico Que pode ser incluído No seu ingresso Esse zoológico Pertenceu Ao imperador E é considerado O melhor da Europa E é o mais antigo Também Então gente Tem que ser um dia Um dia Ou pelo menos Um às 4 horas Menos do que isso É impossível Lá atrás Fica o Clorieti É um lugar Que o imperador Costumava usar Para fazer suas festas Particulares E também Para tomar um café Da manhã Mais Estiloso Uma curiosidade Você sabia Que é possível Se hospedar Neste castelo Uma suíte Master Que era usada Por parentes Próximos da corte Pode ser Reservada Por 790 euros Ou seja Um pouco mais De 4.300 reais O apartamento Tem dois quartos Com cozinha E sala de jantar Dois banheiros E acomoda Até quatro pessoas Você ainda pode Reservar comodidades Como um mordombo pessoal Uma carruagem E um chefe particular Um luxo Não é mesmo? Estamos visitando agora Para ir fazer um lanche Num espaço Chamado Glorieco Aqui O imperador Frans Primeiro Costumava vir Para O mar Caderno Ou Realizava Pequenas festas Particulares Um lugar Um lugar muito bonito E agora virou Uma cafeteria Dentro da área Do espaço Do show Bruno Posição Ok 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No verão europeu, as cidades europeias, como Viena, ficam cheias de festivais. Hoje nós estamos visitando o festival de filmes aqui na prefeitura da cidade de Viena. Olha aqui o telão atrás de mim. A prefeitura está passando por um serviço de restauro. Está vendo ali, os andaimes? Então, eles montaram o festival para ajudar a arrecadar dinheiro. Trathaus é a prefeitura de Viena. O prédio foi projetado por Friedrich Schmitt. Ele foi o arquiteto da Catedral de Colônia na Alemanha. Daí uma certa semelhança. E é considerado o mais importante edifício em estilo neogótico da cidade. Quem desejar conhecer mais detalhadamente, importa que existe um mundo para conhecer o edifício internamente. Em Viena, faça como os austríacos tomam Aperol Sprite. Essa bebida, ela tem uma história por trás. Na época da dominação austro-húngara, a Itália, eles terminaram trazendo para a Áustria essa bebida que é muito popular na Itália. Então, em Viena, na Áustria, de uma forma geral, eles tomam muito Aperol Sprite. É uma bebida à base de pró-seco, que é um tipo de champanhe e soda. Olha o cotidiano aqui do povo vienense. São oito e meia da noite. Eu encontrei aqui, olha, umas redes para o pessoal descansar aí no final da tarde. Olha que lindo o prédio da ópera de Viena. Que coisa bela. Convido todos vocês a assistir a continuação das nossas visitas à linda cidade de Viena no próximo vídeo. Até lá!